Você está estudando para a prova da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal e quer saber como é que vai ficar a sua aposentadoria depois da reforma da Previdência aprovada no final do ano passado, de 2019? Então, esse vídeo é para você! Fala, galera! Gabriel Andrade por aqui e nesse vídeo eu vou falar sobre as alterações trazidas pela reforma da Previdência. Todas as informações que eu trouxe aqui se aplicam às polícias da esfera federal, que possui uma aposentadoria especial. E quais são essas categorias? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, que é mantida pela União, Polícias Legislativas do Congresso Nacional e também as Polícias Penais, recentemente incluída no rol dos órgãos de segurança pública, Emenda Constitucional 104 de 2019. Leitura obrigatória para quem está estudando no concurso público. Então vamos lá! Quais foram essas alterações trazidas pela reforma? Primeira delas, idade mínima. A segunda, tempo de contribuição. Terceira, alíquotas previdenciárias. E por fim, cálculo do benefício, que é quanto o policial vai receber quando for para a aposentadoria. Vamos falar sobre cada uma delas aqui para que não fique mais nenhuma dúvida sobre esse tema, que é um tema complexo que gera muitas dúvidas das pessoas que estão prestando concurso para algum desses órgãos. Vamos falar inicialmente de idade mínima e tempo de contribuição. Vamos analisar esses dois juntos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Antes da reforma, não existia idade mínima. Você precisaria apenas cumprir um tempo de contribuição. Para os homens, 30 anos de tempo de contribuição, sendo 20 na atividade policial. E para as mulheres, 25 anos de tempo de contribuição, sendo 15 na atividade policial. Porém, essa regra mudou. A reforma da Previdência também incluiu o requisito de idade mínima. Além disso, aumentou o tempo de contribuição das mulheres. Passou para 30 anos também, assim como os homens. E também aumentou o tempo na atividade policial para 25 anos. Então, como ficou agora para os novos policiais? Para que eles possam se aposentar, eles têm que cumprir três requisitos. O primeiro deles, idade mínima de 55 anos. O segundo requisito, tempo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres de 30 anos. E também, tempo de atividade policial, que é o terceiro requisito, de 25 anos. Então, as regras ficaram mais difíceis para você conseguir a sua aposentadoria, certo? E para quem já é da ativa, como que foi a regra de transição? Como que ficou estabelecida essa regra? Aí você tem duas hipóteses, tá? A primeira hipótese é a seguinte. O tempo de contribuição, exatamente como era antes da reforma. Então, os homens, 30 anos, 20 na atividade policial. E mulheres, 25 anos, 15 na atividade policial. Porém, tem que cumprir o requisito da idade que não tinha antes. Então, esses policiais nativos têm que cumprir o requisito da idade de 55 anos. Agora, Gabriel, eu posso me aposentar com uma idade inferior? Sim. Aí é a segunda hipótese. Homens podem se aposentar com 53 anos e mulheres 52 anos, desde que cumprido o pedágio de 100%. Isso é que está no texto da reforma. E o que é esse pedágio de 100%? Ele se refere ao tempo de contribuição. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que uma policial feminina tenha 50 anos de idade e 24 anos de tempo de contribuição. E, logicamente, ela cumpriu os 15 anos de atividade policial, que é mais um requisito também. Nesse caso, ela consegue se aposentar com 52 anos. Por quê? Porque falta um ano para o tempo de contribuição dela mínimo, de 25. Só que esse um ano, ela tem que pagar um pedágio de 100%. Então, em vez de ela contribuir por um ano, ela tem que necessariamente cumprir dois anos. Tem que pagar mais um ano de tempo de contribuição. Por isso, o pedágio de 100%. Então, 50 anos mais dois anos de tempo de contribuição, que ela tem que ter 52 anos. Ela consegue, sim, se aposentar com essa idade. Então, falamos aqui de idade mínima e tempo de contribuição. Vamos analisar agora as alíquotas previdenciárias, que também foram alteradas. Elas foram majoradas. Como era antes da reforma da Previdência, o desconto era de 11% do subsídio para todos os policiais. Depois da reforma, esse desconto variou. Agora, ele leva em consideração a faixa salarial. Lembrando que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essas alíquotas já foram incluídas, já foram alteradas, porque foi respeitado o princípio da noventena, que é o princípio tributário, na qual toda vez que tiver uma majoração de tributos, tem que esperar 90 dias para passar a valer. Então, em março de 2020, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo, já está valendo essas novas alíquotas, certo? Então, a faixa salarial vai determinar quanto de alíquota previdenciária você vai pagar. Como eu falei, essas alíquotas variam de 7,5% até 22%. No meu caso, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu antes da reforma, eu descontava 11%. Agora, passei a descontar 16,5% para vocês aí verem como que o governo agora está me cobrando mais para poder garantir futuramente a minha aposentadoria. Agora, vamos falar sobre o cálculo do benefício, que é exatamente quanto que você vai ganhar quando você se aposentar. Vamos lá. Para quem já é da ativa, a regra foi a seguinte. Essa regra foi trazida lá pelo artigo 5º da Emenda Constitucional 103. Esses policiais da esfera federal, os órgãos que eu citei aqui no início do vídeo, para eles está garantida a aposentadoria com proventos integrais. Por quê? Porque esse artigo, ele mencionou, ele fez remissão à Lei Complementar 51 de 85. E lá nessa lei está disposto que os policiais podem se aposentar voluntariamente com proventos integrais. Os policiais, antes da reforma, têm direito a proventos integrais na sua aposentadoria. Gabriel, proventos integrais é a mesma coisa que integralidade? Não, tem uma diferença técnica, tá? Proventos integrais é a média aritmética de todos os contra-cheques. E integralidade é a remuneração do seu último contra-cheque. Mas espera aí, os policiais então não têm direito à integralidade? Tem, tem porque isso foi um acordo fechado com o governo durante a aprovação da reforma. É por isso que o sindicato dos policiais, de todos esses órgãos aí que eu falei, eles fizeram uma reunião com a AGU, Advocacia Geral da União, para que ela emitisse um parecer garantindo, que esteja escrito, né? Garantindo esse direito de integralidade, o valor da última remuneração, e também paridade. O que é paridade? O valor que você recebe na aposentadoria tem que ser reajustado nos mesmos índices do reajuste de quem está na ativa. Esse parecer, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi emitido, mas é bem provável que saia ainda nesse ano. Então, para resumir, os policiais que estão na ativa vão ter direito à integralidade e paridade. E para os novos policiais, para quem entrou depois da reforma da Previdência, como é que fica? Nesse caso, para eles, vai ser aplicado o regime de Previdência Complementar. Ou seja, eles vão ter um desconto menor na alíquota preferenciária. A alíquota vai ser descontada até o teto do INSS, que hoje varia ali, é um pouco mais, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, é um pouco mais de R$ 6.100. Na aposentadoria, eles não terão direito à integralidade, muito menos à paridade. Eles vão ficar limitados ao teto do INSS. E se eles quiserem ganhar mais, aí eles vão ter que descontar mais. Aí eles têm algumas opções. Eles podem fazer a Previdência do governo, que no caso é o Fumpresco. Podem fazer Previdências Privadas, ou simplesmente pegar esse dinheiro e fazer algum outro investimento. Investir na Bolsa, investir em ações, investir em títulos do governo. Provavelmente, se uma pessoa for bem centrada ali e souber organizar as suas finanças, ela vai ter uma aposentadoria muito melhor do que aquela aposentadoria que vai ser definida, que vai ser garantida pelo governo. Então, fazendo um resumo aqui de tudo que eu falei. Quatro mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Primeira delas, idade mínima, não tinha anteriormente, e agora passou a ter o requisito de 55 anos para os novos policiais. Para quem está na ativa, duas hipóteses. 55 anos, ou 53 para homens, ou 52 para as mulheres, desde que cumprido o pedágio de 100%. Tempo de contribuição antes da reforma, 30 anos para homens, sendo 20 na atividade policial, e 25 anos para mulheres, sendo 15 na atividade policial. E para os novos policiais, 30 anos de tempo de contribuição, sendo 25 na atividade policial. Alíquotas previdenciárias. Antes da reforma, 11% em cima do subsídio. Depois da reforma, essa faixa vai variar. A taxa vai variar de acordo com a faixa salarial do policial, sendo de 7,5% a 22%. E por fim, cálculo do benefício. Para quem já era policial antes da reforma, vai ser garantida, depois que sair o parecer, vamos botar um asterisco, né? Depois que sair esse parecer da AGU, vai ser garantida a integralidade e paridade para esses policiais. Para os novos, aí eles entram no regime de previdência complementar. Agora eu vou responder algumas perguntas aqui, importantes, que pode ser que vocês venham a ter também. A primeira delas foi do Daniel Nunes. Ele quis saber o seguinte. O tempo de policial militar ou bombeiro militar vai entrar na contagem desses 25 anos no cargo efetivo? Sim. Essa regra foi trazida pela Emenda Constitucional 103, lá no artigo 5º, parágrafo 1º. Certo? Então, quem é policial militar e bombeiro militar consegue trazer esse tempo e vai contar tanto por tempo de contribuição, logicamente, né? Porque ele contribui para o governo e também como tempo de atividade policial. Agora vamos para a segunda pergunta do Ildemário Rafael. Eu tenho 19 anos de serviço ativo na Marinha. Esse tempo pode ser homologado para aposentadoria? Também, assim como os policiais militares, bombeiros militares, quem vem das Forças Armadas também é garantido esse tempo para a contagem da atividade policial. Agora, uma informação importante aqui. Gabriel, eu sou policial civil, sou bombeiro, sou das Forças Armadas, sou sargento da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, enfim. Eu quero fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal. Aonde eu trabalho, eu tenho garantida a minha integralidade e paridade. Nas Forças Armadas é garantida e também para as PMs e bombeiros militares por força da aprovação da PEC paralela agora. Se eu fizer a prova da Polícia Federal ou prova da PRF, algum desses órgãos que você citou no vídeo, eu também terei direito à integralidade e paridade? Nesse caso, não. Por quê? Você vai entrar num regime jurídico diferente. Você vai ser um novo policial, como eu falei lá no início, que vai entrar depois da reforma da Previdência. Você vai sair da sua integralidade no órgão que você trabalha hoje para entrar no regime de Previdência Complementar. Ok? É uma dúvida muito comum. Então, já adianto para vocês aqui que não terá esse direito. E por fim, uma informação importante. Se você trabalha já em algum desses órgãos que eu citei, se aposentou, cumpriu aqueles requisitos de idade mínima e tempo de contribuição, mas você não quer parar, quer continuar trabalhando. Você pode? Sim. Aí você vai receber o abono permanência, que é o valor da sua contribuição previdenciária. Mais ou menos R$1.700, R$1.800, vai depender. Ele pode ser que altere um pouco até sair a sua aposentadoria. E por que muita gente, depois que se aposenta, continua a trabalhar? Porque para eles vale a pena. Vamos supor um PRF que trabalhe na fronteira e tire alguns plantões voluntários. Se você fizer o cálculo, ele vai ganhar, além da sua remuneração integral, mais o valor do desconto previdenciário, mais ou menos R$1.700, vamos arredondar para R$2.000, tá? Então ele ganha mais R$2.000, ele vai ganhar mais R$2.000 de adicional de fronteira, vai ganhar mais R$900 por plantão voluntário de 12 horas e além também de auxílio alimentação ou algum outro benefício que ele ganhe na ativa. Então, facilmente, o seu salário vai ser um pouco mais de R$5.000, então por isso que muita gente se aposenta e ainda continua trabalhando. É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham tirado suas dúvidas, qualquer coisa pode deixar aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele like para dar aquela moral, para que esse vídeo seja ranqueado e mais pessoas também possam assisti-lo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para que você seja avisado toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Agora eu tenho dois recados importantes para vocês, primeiro deles, você já me segue lá no Instagram? O meu Instagram é arroba prof policial e toda semana eu faço uma live, sexta-feira às 10 horas da manhã, pergunte ao federal e nessa live eu respondo, eu falo sobre técnicas que vão alavancar os seus estudos na sua preparação para o concurso da PRF. Além disso, eu também trago informações relevantes sobre o concurso da PRF e também sobre a própria PRF em si. Então se você quiser participar, se você tem alguma dúvida aí de como estudar da maneira correta, como é que você faz para montar ciclos, como estudar de forma otimizada, se você tem até vídeo de material, mas não sabe como estudar, então você tem que participar dessa live. Traz a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em respondê-la. Me segue lá no Instagram, arroba prof policial. E o meu segundo aviso é o seguinte, eu tenho um canal no Telegram chamado Projeto PRF e nesse canal eu faço áudios diários sobre técnicas que vão ajudar você, técnicas que vão alavancar os seus estudos, da mesma forma que eu me respondo lá no Pergunte ao Federal, eu trago esses áudios diários, já tem muito conteúdo relevante. E a coisa legal do Telegram, ele não tem um limite de pessoas que podem ficar nesse grupo. E além disso, você vai acessar todos os conteúdos que eu coloquei desde o início que eu criei o canal, que foi lá em dezembro do ano passado, dezembro de 2019. Então fica aqui o convite para você participar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Projeto PRF, o meu canal lá no Telegram. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar aquele comentário. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, fui!